Atenção emissora Jovem Pan Sati, aumente o volume e prepare-se em 7 segundos, você vai conhecer, você vai ouvir as 7 melhores músicas da programação Jovem Pan, a rádio, confira, 7 Seis Cinco Quatro Trem Dois Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo As 7 melhores Seis Dois Só as animais Dois 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí